Olá, estudantes da segunda série do Novo Ensino Médio, professores que sempre nos acompanham, eu estou aqui muito bem acompanhada para mais uma aula do que? Do nosso Se Liga na Mídia aprofundamento este que você escolheu e que eu tenho a honra de estar à frente do componente de número 3. Então eu projeto o slide com o nome da aula, assim vocês já verificam aí o nome do nosso componente na parte superior do slide. Estamos na atividade integrada de número 4, essa é a aula de desenvolvimento de número 2. E hoje a gente tem o catar e pensando sempre como? Em colocar na gravação de vocês aí com o catar e lembrar dos efeitos especiais. A gente vem falando aí nas sequências das aulas anteriores sobre esses efeitos, diversos efeitos, na questão da edição aí dos vídeos de vocês. Então, para experimentar um pouco aí do catar, eu não estou sozinha, eu estou com o professor Sensei Washington, já esteve aqui com a gente no nosso Se Liga na Mídia e hoje volta para brilhantar a nossa aula. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado, sou o professor Washington, Sensei Washington, sou faixa preta de karatê, faixa preta de jiu-jitsu tradicional, do morgante jiu-jitsu, sou terceiro dan. Hoje eu estou com o kimono camuflado, faixa preta, três risquinhos são os dan, terceiro dan. É isso, e a sua altura, Washington? Fala lá para quem está em casa. Eu tenho 1,78 de altura, estou pesando 92 quilos, careca, de barba, olhos verdes. E pronto para essa nossa aula em que vocês, na escola, também devem desenvolver aí a habilidade de... Os objetivos e depois a habilidade. Acompanhem comigo. Propor a experimentação de movimentos de luta, estimulando a criatividade, de explorando efeitos especiais analisados por vocês, estudantes. Propor a produção de uma sequência de kata e kati para ser ensaiada e apresentada posteriormente aos demais grupos, com o uso dos efeitos especiais, deixando claro que aqui a gente vai fazer o kata, certo? É que a proposta do material também está lá o kati que vocês já analisaram, que vocês já investigaram e que também podem colocar nas sequências dos filmes de vocês. E realizar a prática do kata com efeitos especiais. Professor Washington, é muito bacana saber que na escola a gente consegue levar essa contextualização da luta. Você não trabalha na área escolar, você realmente é um atleta. E conta só um pouquinho para eles de você, da sua vida na luta. Bom, eu comecei muito cedo, hoje eu tenho 50 anos, comecei com 13 anos na luta, comecei no karatê e venho desde dessa época sempre treinando. Passei uns bons anos no karatê, aí eu parei e fui procurar uma outra luta e achei o jiu-jitsu tradicional, no caso o Morgane Jiu-Jitsu, uma luta bem dinâmica, que eu trabalho tanto a parte de traumatizantes, que é a parte de soapshoots, a parte de desequilibrantes são as projeções para o solo e a parte de solo, que seriam as chaves e mobilizações, estrangulamentos no chão. E com isso, você treina seu corpo por completo e mantém o equilíbrio. Olha só, fora todas as questões que você trabalha para viver bem em sociedade, que tudo que a luta ela propõe para a sua vida, fora de quando você está lutando, não é, Washington? Sim, porque assim, quando você começa a fazer uma luta, uma arte marcial, às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu não vou fazer isso para brigar. Mas é pelo contrário, depois que você começa a fazer uma determinada luta, que tem uma filosofia, que tem toda uma disciplina, você acaba ficando mais calmo, você sabe o seu limite e o limite do seu companheiro ou do seu adversário. Então você acaba sendo uma pessoa mais equilibrada. Olha só, que interessante, a gente trabalha também essas habilidades socioemocionais que são sempre muito importantes. Falando em habilidades, você verá agora aí as habilidades propostas para essa aula. Como já fizemos a leitura em outra aula, segue para que vocês possam dar um print. Lembrando que estamos nos processos criativos, vocês estão montando as sequências, daí dos golpes, das sequências dos filmes de vocês, e sempre a investigação científica por buscar conhecer a fundo, aí o que vocês também vão propor na hora que os estudantes assistam os vídeos de vocês. Temos também as habilidades da formação geral básica, tão importante quanto as anteriores, que devem ser aprofundadas aí. Também seguem para a print. Como o professor Washington fez a sua autodescrição, eu digo que eu e ele também não estamos sozinhos, estamos com as nossas intérpretes de Libras, a Janaína e daqui a pouquinho a Bianca aí também. Professor Washington, eu tenho 1,68m, então vamos lá. 1,68m, sou uma mulher de cor parda, tenho olhos e cabelos castanhos, hoje meu cabelo está preso, estou com uma blusa bege, calça preta, e nós dois estamos descalços. É isso, né? Lutar é descalço, né? É, lutar é descalço, né? Porque é o primeiro que evita machucar o seu companheiro de treino, né? E você sente mais o chão, você tem uma vivência maior, né? Então você treinando descalço é bem gostoso. É bem melhor. E aí a proposta era aula descalço, descalça estou também. Aqui, olha só, nós vamos fazer a retomada aí só desse processo de construção. Processo de construção, ensaio e apresentação deverá ser filmado com a exploração de diferentes planos, enquadramentos, movimentos lentos e rápidos e outros efeitos especiais que poderão enriquecer a produção. Durante a captação das imagens, problematize como as escolhas dos enquadramentos determinam o modo do espectador, percebe, compreende e frui a cena, tanto da perspectiva narrativa quanto da perspectiva estética presente no movimento corporal da luta. Professor Washington, nossos alunos estão aqui no Se Liga na Mídia com a proposta de lutas. Eles precisam gravar pequenos vídeos com sequências ensaiadas. E é o que nós vamos fazer aqui, não é? Então é assim, nós vamos desenvolver o catá, e assim nós vamos fazer ensaio. Depois de bem ensaiado, aí nós podemos até fazer em câmera lenta, de modo mais acelerado e pensar em todas essas questões, não é? Então vamos lá. Sempre aqui hoje, ó, explorando os catás, certo? Aí o slide especial do professor Washington, né, que tem a imagem já participando com a gente em outras aulas que estão no repositório. E agora, só para mostrar, para ilustrar, nós poderíamos fazer essa aula de hoje e na hora de gravar, colocar um fundo diferente. Então eu vou apresentar sete imagens aí que ficariam perfeitas para a gravação dos vídeos de vocês. Acompanhem comigo. Vamos lá. As sete imagens estão aí, então a gente tem tatame, a gente tem lugares ali que eu achei, a muralha da China, lugares bem bacanas e diferentes. Será que dá para passar uma a uma rapidinho ou não? Ah lá, olha só, professor Washington, já pensou gravar esse nosso vídeo nesse fundo aí? Oh, muito legal, hein? Fantástico, hein? Fantástico. Próxima. Olha só. Aí é mais um tatame mesmo, que a gente vai falar um pouquinho da questão da segurança, né? Da luta no tatame. Tem mais? Olha só. Nós poderíamos lutar aí, hein? Olha. De São Paulo para a China. O que você acha? Um grande visual. Fantástico, é isso. É, olha só, tatame, né? É, um tatame. Tatame. E esse tatame, ele tem uma plataforma, né? Que ela tem um amortecedor, é isso? Isso, é. Porque só o tatame, né? Alguns, hoje a gente usa muito EVA, né? Mas tem alguns outros materiais também. E quando você trabalha bastante desequilibrantes, né? As projeções para o solo. Certo. Se faz um tablado, que eles chamam de tablado flutuante. Certo. Então, são as madeiras que ficam suspensas, os chãos soltas. Aí, na hora que você cai, tem o amortecimento, né? Ela até, você balança um pouquinho, né? Como se fosse um, vai um ringue, assim, também, que tem essa flexibilidade. Muito legal. É uma questão de segurança, mas esse tipo de piso, ele é mais usado nas academias de luta, né? Isso, é. Na escola, vocês terão aí o EVA, como o professor falou, sempre pensando também na questão da proteção, se vocês forem fazer alguns rolamentos nas simulações. É isso, né? Temos mais imagens para deixar isso aqui? Olha só. Né? Aí, a gente vê que é um tatame um pouquinho diferente também. É um tatame de lona, né? De lona, né? É, eles colocam uma lona, né? Um vinil, na verdade. O nome correto hoje se fala vinil. Aham. Então, ele é bem higiênico, porque é fácil de limpar. É fácil de limpar mais que o EVA, assim, né? Muito mais, é, porque ele não absorve. Entendi. E é bem legal. Escorrega um pouquinho, mas depois você se adapta e não escorrega mais. Mas na hora de gravar os vídeos, vocês podem projetar no projetor mesmo essa imagem, e quando o colega for gravar vocês, a imagem está projetada aqui. Seria interessante. Temos mais? Olha só. Bonito também, hein? Ó, fazer um catar aí. Opa! Esse fundo, muito legal, hein? Muito legal, hein? O que mais? Eu acho que tem mais uma, se não me engano. Eu não fui contando, tem ou não? Não, tem a nossa. Pronto, é isso, a nossa. É isso aí. Mas é isso, escolher imagens que tenham a ver com a proposta do vídeo de vocês, porque eles podem escolher o catar entre outras manifestações culturais também e golpes de lutas, certo? Certo. Professor Washington, a gente tem os sons também que depois vão ser colocados aí durante a aula, mas fala um pouquinho então para os nossos estudantes o que é o catar. Bom, o catar seria, a grosso modo, é uma luta imaginária, né? Então eu estou contando a história de uma luta que eu possa realizar, ou que eu realizei, tá? Para a minha província, né? Vamos pensar lá atrás, né? Então eu tive uma luta com alguns adversários e eu tenho que contar para a população, para o povo, né? O que aconteceu, né? E como que eu vou contar? Tipo, eu vou começar a falar e tal, eles às vezes não conseguiam imaginar como tinha sido feito aquela batalha que eu tive. Então eu mostro através de movimentos. Certo. Então assim, seria vai, um livro com movimentos, né? Uma história falada com movimentos. Certo. E outro ponto também do catar seria uma forma de eu estar treinando os movimentos para poder realizar uma luta. Então eu imagino que, ah, o dia que aquele meu adversário chegar, for dar um soco à altura do meu rosto, eu vou defender de determinada forma e aí dali eu faço isso, faço aquilo, entra um contra-golpe, então eu crio uma história em movimentos. Então assim, aí as pessoas começam, se você começou a lutar, você vai imaginar, falar, nossa, agora ele estava fazendo tal coisa para o adversário dele, agora ele defendeu, agora ele atacou e aí você acaba criando, você tem uma credibilidade muito grande, muito ampla da luta. Você cria uma narrativa e desenvolve uma habilidade de treino, por exemplo. Ah, hoje, se você for ver nos filmes, né? Você pega o filme do Bruce Lee, do Jack Chan, Chuck Norris e tal. Aquilo que acontece num filme, na verdade, eles pegaram, imaginaram a luta, né? Poxa, essa luta vai ficar legal nessa cena. E ele pega e faz aqueles movimentos e fica super legal, né? Você vai assistir um filme, vai, do Jack Chan, vai. Ele é muito legal, os movimentos que ele faz, mas aquilo ali foi tudo combinado antes. Tudo programado e ensaiado e é uma história, então, que vai ser narrada. Acaba sendo um catar, né? Ali, um catar prático. Certo. Porque, geralmente, você faz o catar sozinho e tem o catar prático, que a gente vai fazer hoje aqui também. Certo. Então, aí, se você, ele faz um catar prático. Se ele fosse treinar, vai, quando ele estiver ensaiando a cena do filme, de repente, ele está ensaiando sozinho. Ele começa a fazer aqueles movimentos todos. E contar uma história. Contar uma história. E aí, ele fala, agora vamos pôr na prática? Aí, vem o outro ator e faz o movimento na prática. E aí, você vê, nossa, deu certo. Então, aquilo ali é um catar fora da arte marcial. É um catar que você está vendo num filme, num seriado, numa novela, né? Que tem aquelas lutas e tal. Aquilo ali nada mais é do que uma luta combinada, que a pessoa treinando sozinha poderia ser um catar. Então, vamos fazer assim, você é o Jack Chan e eu sou a atriz que você falou. É só isso. Fica fácil assim. É bem isso, né? E aí, a gente vai treinando, a gente vai ensaiando, ele vai falando. Eu vou perguntando. E no final, a gente tenta simular ali mais. Porque a gente vai treinando esse movimento. E eu vou pegando aí a sequência. Porque até então, eu não sei toda a sequência dos movimentos. Eu vou deixar aqui o passadorzinho de canto. Então, vamos lá. Como você... Olha só. Temos sons aí. E aí, isso vai ser bem bacana de colocar no vídeo de vocês. Então, vamos lá. Me explica. Primeiramente, eu vou fazer o catar sozinho. Tá. Já que a China apresentando sozinho. Dos golpes, vamos por lá. Eu tô treinando pra determinada luta que eu vou ter com a Mara. É. Então, eu tô imaginando que ela vai me atacar de algumas formas. É. Então, eu vou... Fiquei na minha posição aqui. Vou um pouquinho pra trás. Eu nem tô na cena, gente. Aí, eu tô aqui, faço o comprimento, né? Começou o meu catar, tá? Esse catar é da faixa branca pra amarela no Morgan Jiu Jitsu. Eu vou fazer umas adaptações em termos de segurança pra gente não rolar pro chão. Fazer um chute mais simples, mais fácil, tá? Mas é praticamente o esqueleto do nosso catar que a gente faz da branca pra amarela, tá? Então, eu comecei, fiz o comprimento. Virei aqui, tá vindo um adversário atrás de mim. Eu chego aqui, entro com o Shiguruma, segurei, derrubei a pessoa, tá? Aí, tá vindo outro adversário do meu lado esquerdo. Eu vejo que ele tá vindo, eu venho, dou um soco. Virei, tá vindo outro adversário. Vou lá, bato, tá? Eu tô lutando com os quatro adversários, mais ou menos. Aí, tá vindo uma pessoa da minha frente aqui, ó. Ele vai me dar um chute na coxa. Eu defendo o Guedambarai. Aí, vem essa mesma pessoa que chutou, ela tá vindo, dando um soco à altura do meu rosto, né? Um Jordan Zuck. Eu defendo. Jordan, eu o quê? Defendi uma. Ele foi lá, tentou dar outro. Defendi outro. Aí, mais o último, o terceiro. Defendi o terceiro soco. Agora, eu vou bater com as duas mãos na costela da pessoa. Eu aproximo os pés aqui, ó. E bato. Bati. Aí, eu vou fazer um rolamento pra trás. Só que como nós estamos sem tatame, e provavelmente vocês também estão sem tatame, então, eu vou andar pra trás. Mas eu faria o shirokemi, a cambalhota de coça. Bati e girei. Vou parar mais ou menos aqui de joelhos. Aí, eu achei que acabou a minha batalha, né? Eu consegui terminar a luta. Aí, aquela pessoa lá atrás vai vir me estrangular. Eu subo, seguro o braço dela, levanto, dou uma chave de braço, viro outro adversário. Dou um maigueri, né? Um chute frontal na altura do abdômen. E um urazuque, um gancho com a mão de trás no abdômen. Bati. Aí, a última pessoa, virei, dei outro chute frontal, maigueri, né? Na altura do abdômen. Tum. Bati. E, urazuque, um gancho, altura do abdômen. Acabou a minha batalha. Vim aqui, cumprimentei. Ouça, acabou o catar. Então, mas olha só, você fez isso com quatro pessoas e só tenho eu. Por que você não me disse que precisava de mais pessoas? É, vamos chamar os ajudantes. Ajudantes, ninguém quis ajudar. É isso. Então, que opção que temos? Então, vai a professora Mara e ela vai ficar andando de um lado pro outro, tá? E eu vou estar falando onde ela fica, porque a gente não treinou o catar antes, mas espero que um dia ela vá lá na academia treinar. E aí vamos fazer a parte prática. Agora seria como se fosse o... Vai num filme, a gente já... Então, você pensou nessa narrativa, você já tem uma sequência que eu não decorei. Eu só lembro do começo. E aí vem um de trás, um da esquerda, um da... Eu acho. Mas você vai falando. Não, eu vou falando. Você narra. É, né? Então, vamos lá. Agora? Vamos lá? Sim, e aí eu... Então, cumprimentei. Eu fico aqui? Aí você vai ficar nas minhas costas. Tá. Tá? Agora, né? Cumprimentei e vamos começar. Lembra do desequilibrante? Ela tá vindo me segurar, né? Me agarrar por trás. Eu viro, seguro. Fica reta. Reta. Eu seguro aqui. Abaixo um pouquinho. Não vou derrubar ela. É. Mas eu derrubaria. Ela cairia aqui deitada próximo do meu pé. Então, uma pessoa já foi. Uma já foi. Aí tá vindo uma daqui. Hã? Uhum. Aí eu virei e eu tô vendo. Nossa, tá vindo outro adversário. Vou dar um soco à altura do rosto dela. Pum. Bati. Aí passa por trás. Ah, e vem outra aqui. É isso? Outra pessoa. Ou pode ser essa que eu só derrubei e ela pode ter levantado. Tá? Virei. Vai só um pouquinho pra trás. Aham. Vou lá e dou outro soco. Pum. Tá? Aí agora a segunda ou terceira pessoa fica aqui na minha frente. Não é fácil isso não, hein? Dá um chute. Chute. Na minha coxa. Vai. Defendi. Ah. Dá um soco à altura do meu rosto andando pra trás. Anda. Uma. Dois. Três. Bati na costela. Né? Aí girei. Corri. E eu caí, né? É, você caiu. Certo. Eu bati na costela. Eu caí. Aí eu achei que acabou. Fica nas minhas costas. Não acabou nada, viu gente? Só que ela vai me estrangular por esse lado aqui. Ela vai pegar meu pescoço, ó. Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Né? Vai segurar aqui e estrangular. Certo. Né? Só que antes dela fazer isso, eu não deixo ela chegar nesse ponto. Então na hora que ela estiver vindo, eu seguro o braço dela. Uhum. Levanto. Certo. Faço a chave de braço. E eu já caí, né? É, essa aí... Essa adversária já foi. Porque machucou o braço dele. Certo. Tá? Virei. Aham. E eu tô aqui. Tá aí parada. Eu vou dar um chute no abdômen. Uhum. Né? E um gancho, né? No abdômen. Aí eu viro, passa por trás de mim. Ai, já tem outro aqui. Vou fazer idêntico, né? Então essa outra pessoa vai vir, dou um chute, uma igreja no abdômen, ela vem um pouquinho pra frente, o Urazu, que dá um gancho, e acabei. Acabou. E assim, é uma sequência fácil, não é? Assim, pensando que é uma simulação, é uma sequência fácil. É fácil, porque geralmente, nas lutas, né? Não só na minha, no Karate, no Kung Fu, né? Que é o Kati, faz a primeira faixa, geralmente são os Katas, que eles se repetem, né? Os movimentos, e movimentos básicos, movimentos fáceis. Então você vê que o que eu fiz pro lado esquerdo, eu fiz pro lado direito. Certo. Né? Então eu não tenho muito o que pensar. Eu faço movimentos bem simples, porque é o simples que fica legal. E assim, pra vocês, né? Vocês podem pegar então a sequência, anotar enquanto estão fazendo a gravação, colocar ali de colinha e reproduzindo. Porque assim, se faz uma vez, já entra mais ou menos a questão da sequência. E quanto mais se ensaia... E uma dica, é sempre fazer por partes, né? Tá. Que nem assim, eu quero... Vou fazer, vai, o mesmo Katar. Tá. E a gente tem que treinar, né? Eu e meus companheiros de treino. Sim, que só tem eu. Então eu faço várias vezes esse movimento, viro e soco. Ah! Eu vou lá. Várias vezes. Fiz, sei lá, vou chutar cinco vezes. Certo. Ah, peguei. Todo mundo pegou? Todo mundo pegou. Aí eu continuo. Né? Aí você põe mais uma parte. Eu põe mais uma parte. Aí depois eu põe mais uma, vou somando os movimentos. Aí quando eu aprendi quase todos, eu junto tudo. Você junta tudo. Vamos fazer mais uma vez? Eu acho que dá, né? Dá. Mas aí você continua. Faço sozinho? Faz uma vez sozinho. E depois eu venho, porque agora eu vou pegando mais ainda o ensaio. Olha lá. Então eu cumprimentei os... Aham. Vira aqui. Peguei de Koshiguruma. Derrubei. Tá? Virei. Jodan Zuki. Soco a altura do rosto. Viro. Jodan Zuki. Soco a altura do rosto. Guedan Barai. Defendi minha coxa. Jodan Zuki. Defendi rosto. Três vezes. Uma. Duas. Três. Aproximei meus pés. Bati a altura da costela. Se eu tivesse tatame, faria o rolamento de costas. Certo. Como eu tô sem tatame, eu vou dar uns três passos pra trás. Lembrando, a gente sempre termina onde começamos. Então a gente começou aqui. Aí eu fiquei de joelhos. Imaginei que eu vou tomar um Hadaka Jimei, né? Que seria um estrangulamento. Ah, o estrangulamento. Segurei o braço da pessoa antes que ela entrasse. Baixei, dei uma chave de braço. Virei, tá? No meu kata, a gente faz Yokogiri. Mas o chute mais simples é o Maigiri. Então vamos fazer o chute de frente, o chute frontal. Dei o Maigiri, chute de frente. E o Urazuke. Um gancho. Virei. Outro Maigiri. Tá. Cai aqui, Urazuke, um gancho. E? Volto e termino. Aí eu terminei aonde eu comecei. Entendi. Tá? Convida as pessoas agora pra cena. Aqui. Sou eu. Só tem eu mesmo. Seria bom quatro pessoas. Vamos fazer só nós dois, tá? Então vai lá. Cumprimentei. Aí eu percebi que uma pessoa tá vindo me segurar por trás. Eu venho, seguro ela aqui. Abaixo do quadril, derrubo. Aí vai lá, mano. Virei. Outro adversário. Tá vindo? Dou um soco à altura do rosto. Pum. Aí viro. Igual. Né? Uhum. Dou um soco à altura do rosto. Pum. Aí tem uma pessoa aqui na minha frente. Ela vai dar um chute na minha coxa. Defendi. Ela vai dar um soco à altura do meu rosto. Defendo. 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 Foram três. Bati aqui na costela. Pum. Tá? Girei. Girou. Fiz o... O tiro queimiu. O rolamento de costas. Vai. Eu vou estrangular. Eu subo. Seguro o braço. Esse já era. Dua chave. Viro. Dou um chute à altura do abdômen. Tum. E urazuque. Gancho. Viro. A outra pessoa. Outra pessoa. Chuto. E soco. Volto. E termino. Ele terminou e todo mundo no chão, né? É. É isso. Então isso seria um catar prático, né? Eu tô demonstrando que às vezes vocês vão ver nos vídeos, né? Aquela pessoa fazendo aquele catar bonito e tal, né? Às vezes você vê um vídeo de karatê. A pessoa fazendo vários movimentos. Só que você fala, nossa, mas o que ele tá fazendo ali, né? Então, de repente, se vocês pesquisarem o catar prático, aí você vai ver pra que que serve aquele movimento que a pessoa tá fazendo, aquele giro e tal. Aí você fala, nossa, é pra isso. Olha só. Né? Que bacana. Eu acredito que tenha ficado muito claro. É. E eles têm aí a chance de procurar esses filmes. Sim. Pra conseguir ligar tudo que você falou, o que nós praticamos, ao que eles veem nos vídeos, né? Nos filmes de luta. É. Porque assim, nada mais é. É lógico que você vai ver um vídeo, né? Um filme. Aquilo ali não vai ser um catar de um... Certo. De uma determinada luta. Mas, a grosso modo, seria um catar do filme. Gente, acredito que vocês consigam reproduzir, sim. E aí vocês estão em mais pessoas. Eu? Coitado de mim. Era só eu. Levei soco daqui, dali, dali, caí. Mas é isso, né? Então, pensem que é você, os seus colegas, fazendo essa reprodução. Ah, e aí a gente vem chegando ao final da aula sempre assim, né? Quando tá ficando bom. Mas eles precisam treinar bastante essa sequência. É, e tudo com segurança, né? Certo. Que nem esse golpe que eu fiz, que seria uma chave de braço. Aham. Não precisa fazer... A chave, né? De braço. No entanto, se vocês perceberam, a professora Amara... Uhum. Eu deixei o cotovelo dela virado pra cima, ó. Pra nem... Pra não machucar. Nem pensar em machucar, né? Eu não posso fazer isso daqui... Isso, porque pode machucar. Porque vai machucar o cotovelo dela. Ensaiando pode machucar, né? Então, ó. É sempre com segurança, ó. Aqui não acontece nada. Tá. O cotovelo dela tá dobrado pra baixo, tá flexionado pra baixo. Certo. Tá? Ok. Certinho, professor. Olha só, vale relembrar, acompanhem comigo aí no slide. E a gente tem a integração com o componente, que hoje quem dá é o professor Joselio, de estética do corpo. Então, na hora de pensar aí na gravação, lembrar desses três itens das estrelas aí, ó. Boa filmagem, enquadramento e a edição que vai proporcionar aí um vídeo bem bacana pra que o telespectador consiga se prender no filme. Billy, você já gravou algum vídeo de catar? Acho que já, já gravei, sim. E é bem legal. Na verdade, assim, no treino, né? Às vezes tem que catar por equipe, né? Certo. Então, eu não faço sozinho. Nós, se for, tem três pessoas aqui, tem que fazer iguais, idênticas, né? E então, pra você treinar, geralmente você grava e depois você assiste, que aí você vê seus erros. Você vê os seus erros e vai limpando os movimentos. Então, é isso. Pra você, estudante, pensar aí, poder acompanhar o slide, ó, na experimentação desses movimentos. Hoje nós produzimos uma sequência do catar e vocês podem investigar aí também a do cati ou as demais sequências que vocês já conseguem organizar. O que aprendemos hoje? Propusemos a produção de uma sequência de catar. Coloquei o cati também porque é uma proposta do material, né? E reproduzimos a prática do catair. Nós vamos para a aula de desenvolvimento de número três. Eu espero que vocês tenham apreciado. Professor Washington, eu nem digo o quanto estou feliz, o quanto foi divertido. Porque, além de tudo, a educação física também propõe aí essa questão da diversão na hora dessa prática. Sim, é legal assim, porque você não faz sozinho, né? Você tem a sociabilização, você tem seus amigos e tal. Você troca ideias, né? Então, é muito importante, né? Muito legal. E rir, né? Como eu, que foi muito espontâneo, que foi bacana essa experiência. Muito obrigada. Espero que você volte em outras aulas. Sempre é meu convidado aí pra esse mundo das lutas. Já veio aqui também em outras épocas. E a gente sempre termina mostrando o quê? O Se Liga na Mídia. Eles podem avaliar também a nossa aula. E voltem, assistem. Se vocês perderam as aulas anteriores, procurem no repositório. Eu vou ficando por aqui, me despedindo do professor Washington. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E me despedindo de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.